Dia 26 de agosto, sábado de sol, dia mundial do cão. E em comemoração a isso, a ONG Novo Caminho está aqui na loja da Bela Vista do Supermercado Snorri, que fez uma parceria aí com a ONG e resolveu comemorar esse dia aí tão importante, né? O Jean, que é o gerente, vai contar um pouquinho pra gente. Isso, Valéria. Em função do dia mundial do cão, o Supermercado Snorri, em parceria com as marcas diversas que a gente trabalha aí, resolveu fazer essa ação. Bom, a gente está vendo aí que foi um sucesso, né? Está lotado, está movimentado, provavelmente o ano que vem promete ser melhor. Sim, foi um sucesso já, né? Tem bastante gente, a gente está em parceria com a prefeitura também, que está distribuindo vacina, fazendo a vacinação, e é uma campanha que o Snorri pretende fazer o ano que vem também. Esse é o primeiro ano e pretende fazer mais vezes. E a família Snorri sempre junto nas grandes comemorações, né? Nas grandes ações, isso é muito importante pra cidade de Batatais. Sim, sempre esse envolvimento, né? Com projetos importantes pra cidade, sempre em parceria, né? A Giovana Pupim, ela que é da ONG Novo Caminho, uma grande ativista aí que trabalha muito pelas causas animais, e essa daqui parece que deu certo, né, Giovana? Deu muito certo, agradecer aqui os supermercados Snorri que deram nessa abertura. Até agora, não chegamos nem no meio-dia, e já dois animaizinhos adotados. Isso aí é uma felicidade muito grande, porque infelizmente ainda existe o abandono, e a gente espera que esses filhotinhos adotados hoje nunca mais sofram. A gente vai acompanhar depois, né, se eles estão vacinando certinho, se está tudo bem. E muito feliz, a gente só tem a agradecer esse dia de hoje. Isso é a adoção responsável, né? Isso, lembrando que a gente entrega os animais castrados, com as primeiras doses de vacina, vermifugado, com NexGuard, microchipado. Então a gente espera que eles vão pra um lugar melhor do que eles estão tendo os cuidados na associação, e por isso que a gente fica em cima dos adotantes. O Cleiton, ele que é da Pedigree, e a Pedigree tem um programa aí, especial aí no caso, né, pra doação animal, é isso, Cleiton? É isso mesmo, é o Pedigree Adotar é Tudo de Bom, que esse mês está completando 15 anos, e aí em celebração ao Dia do Cão hoje, nós estamos aqui no supermercado Nore, e estamos aqui representando a Mars, representando a marca Pedigree, e pra celebrar o Dia do Cão, e pra lembrar o consumidor, que nós temos uma excelente marca aqui, pra atender os cães que estão sendo adotados aqui hoje, então, nós já atendemos no Brasil mais de 1.500 ONGs, e hoje a gente agregou mais uma. Então a gente firmou mais uma parceria com a ONG aqui de Batatais. Isso é muito legal, afinal a nossa ONG aqui, Novo Caminho, trabalha demais na cidade, de ponta a ponta, resolve a maioria dos problemas, afinal de contas, são muito cães de rua, e a gente tem aí o trabalho da ONG incessantemente, né, Giovana, vereador Eduardo Risse, e todas as outras pessoas que trabalham, e é muito importante ter uma parceria forte como essa. Afinal de contas, sozinho ninguém faz nada, né, Cleio? Exatamente. É junto dos mió que a gente fica melhor ainda, né? É importante a gente lembrar, e até tocar num assunto tanto quanto desagradável nesse momento, porque nós temos aí, né, tantos cães bonitos aqui com os seus donos, mas existem aquelas situações dos cães abandonados de rua, que chegam aí a ferir, a morder, e aí a pessoa que, vamos dizer assim, um pouco incompreensível, vai entender que o cão é o culpado, mas, na verdade, o culpado é o dono, que deixa o cachorro em situações difíceis, passando por necessidade, onde acaba fazendo com que esse cão se torne agressivo. Exatamente. A gente sempre tem que lembrar que o racional é o ser humano. A gente tem na cidade muitos cães que vivem no que a gente chama semi-domiciliado. Tem uma casa, tem um responsável, né, que não é tão responsável assim, mas a maior parte do tempo fica pra rua. E eles são irracionais. Às vezes um gesto que você faz, que ele se sente ameaçado, ele pode chegar a morder, às vezes ele tá comendo alguma coisa ali no desespero, que ele tá com fome, você chega perto, ele vai entender que aquilo é uma ameaça, porque às vezes é a única refeição que ele vai ter no dia. Então a gente luta muito pra que essas adoções que venham sendo feitas, que as pessoas pensem que o animal precisa de cuidados, precisa de um espaço adequado. Ah, mas ele briga com os gás que eu tenho em casa, vou deixar ele amarrado. Ah, ele vai ficar violento mesmo. Muitas vezes as pessoas chegam até a bater, a agredir esses animais, que às vezes atacam outras pessoas ou outros animais. Não é bem por aí. O animal precisa de um espaço adequado. Se você não tem condição de dar esse espaço adequado que o seu animal precisa, não tenha. E é isso que a gente conversa muito com as pessoas antes delas adotarem. Você tem outros animais, você tem espaço, você sabe que vai fazer cocô, você vai ter que limpar. Tem muita gente que acha que o cachorro não vai, que ele vai deixar pra rua, ele vai fazer na rua e não vai fazer sujeira dentro de casa. Então essas pequenas coisas a gente sempre fala antes da pessoa adotar, pra tentar minimizar essa situação que a gente vê na cidade de abandono e desses cães semi-domiciliados, que é praticamente um abandono.